O IFAM Campus Manaus Distrito Industrial apresenta Entrevista ao presidente do Conselho de Cultura do Município de Manaus, Tenório Teres. Ele que é professor, poeta, ensaísta, dramaturgo e crítico literário, relembrando sua experiência como professor de literatura. Venha conferir. É uma honra novamente receber o senhor, agora como presidente do Conselho de Cultura do Município de Manaus. E nós vamos fazer aqui uma breve entrevista, como eu falei com o senhor, que a gente está recolhendo todo esse material de relatos, de fotos, de colegas da época, egressos, alunos, professores, servidores. A gente está tentando contar a nossa história. Como o senhor bem sabe, nós temos 30 anos já de IFAM, então é muita história para contar. E eu queria fazer aqui uma pequena entrevista com o senhor. Primeiramente, eu queria perguntar do senhor que o senhor falasse um pouco da sua trajetória aqui no IFAM CMDI, na época Caete, e depois o Négio. A minha história está muito ligada à minha passagem pelo Caete, que se tornou o Négio, depois a escola técnica e agora a IFAM. Aqui eu vivi grandes momentos da minha jornada como professor, principalmente. Eu fui professor aqui de português, língua portuguesa e de literatura. E também realizava um trabalho com a prática teatral junto com os alunos. Montamos muitos espetáculos aqui, muitas peças de teatro, encenamos muitos poemas de escritores brasileiros, e os alunos sempre tiveram uma participação muito grande. Eu cheguei aqui por volta de... O ano foi em 1991, foi, acho que foi em 1991. É, não tem um, porque o prédio foi inaugurado em outubro de 1990. É, então eu iniciei aqui, eu iniciei no Caete em 1991, com uma equipe que foi contratada pela FICAP, uma equipe de técnicos e de pessoas que coordenavam o projeto, e os professores que cuidavam da parte pedagógica, que ensinavam aqui. Recebemos os alunos que foram selecionados por meio de um concurso realizado pela FICAP. Eu me lembro que nós tínhamos dois cursos, era o curso de informática industrial e mecânica, à época, poucas turmas, mas eu me recordo que eram turmas de alunos muito interessados, alunos muito... de modo geral, com muita vontade de aprender. Nós tínhamos turmas pela manhã e turmas à noite também. E eu trabalhava praticamente nos três turnos, porque nós chegávamos para administrar as aulas no turno da manhã e, à tarde, nós tínhamos aulas de reforço, de atividades culturais, e já ficávamos esperando as aulas da noite. E eu passei três anos aqui, trabalhando aqui neste prédio, aproximadamente, e foi uma experiência muito enriquecedora para a minha vida, porque aqui eu tive, inclusive, contato, naquela época, com o mundo da tecnologia que estava iniciando, e eu não conhecia direito esse mundo da tecnologia. Os primeiros computadores que começaram a ser adotados nas escolas, nos espaços profissionais. E, à época, o diretor era o Jefferson Jurema... Não, não. À época, a diretora era a professora Eteovina Garcia, e depois, quando aconteceu a mudança, veio o professor Jefferson Jurema. Eteovina Garcia era a diretora da... Não, a diretora do Caete. Do Caete, pois é, do Caete, não é? É, do Caete. Ela era vinculada à FUCAP. Como a escola era vinculada, na época a escola estava sob a gestão da FUCAP, os técnicos que vieram trabalhar aqui eram contratados pela FUCAP. A primeira diretora do Caete, portanto, dessa trajetória que é hoje o IFAM, a primeira diretora foi a professora Eteovina Garcia. Ela ficou, acho que, um ano na pena, e depois foi substituída pelo Jefferson Jurema, que, num acordo entre o CAPS, o Frama e a Escola Técnica, por esse acordo, a Escola Técnica assumiu a coordenação pedagógica aqui da... Uned, não é? Da Uned. Virou Uned, então. Então, foi essa a minha experiência e essa a minha passagem, esse meu início aqui. Foi importante, porque, antes disso, eu era professor da Rede Estadual de Ensino, Rede Pública Estadual de Ensino. Vim para cá, larguei, à época, a minha atividade na Rede Pública de Ensino e me dediquei integralmente aqui a esse projeto. E foi a minha experiência mais significativa como professor, porque aqui havia todo um comprometimento na época dos professores, dos gestores, uma preocupação muito grande com a formação dos alunos, tentando oferecer o melhor em termos de educação, os suportes pedagógicos com aulas de reforço à tarde, aulas de arte, aulas de xadrez. Então, essa foi uma experiência muito rica na minha vida como professor e foi uma experiência que serviu para me mostrar que a educação é um caminho, sim, para a transformação das pessoas, para a mudança da vida dos jovens e, principalmente, a educação, quando ela é praticada com responsabilidade, com interesse, com comprometimento, ela realmente pode ter esse efeito transformador na vida das pessoas e na vida da sociedade. De modo que esse é o resumo dessa minha experiência nos primórdios do IFAM, aqui do Distrito Industrial. E o senhor poderia me dizer que foram as dificuldades, obstáculos da época? E como é que vocês superaram? Quando nós iniciamos aqui, nós não só estávamos iniciando, como a escola também estava iniciando. Então, como estava, portanto, começando, nós tivemos as dificuldades iniciais de estruturar a escola, do ponto de vista pedagógico e até do ponto de vista administrativo também. Então, a FUCAP teve que adquirir os equipamentos necessários para que as aulas acontecessem, os laboratórios que não existiam, quer dizer, foi sendo... A unidade foi sendo equipada aos poucos. Os professores também foram sendo contratados, aos poucos, através da FUCAP. E, quando nós chegamos aqui, nós tivemos que praticamente escrever o projeto pedagógico da escola, o que foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora para todos nós, porque, na época, nós tivemos a sorte de ter aqui professores de grande qualidade, professores que vieram de fora, inclusive, de outros estados, que vieram trabalhar aqui e que trouxeram muitos conhecimentos, muitas informações para nós que estávamos conversando, que éramos muito jovens. Mas as dificuldades que surgiram a princípio, quanto à parte estrutural, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista pedagógico, tudo isso nós fomos vencendo com a motivação, com o entusiasmo, porque nós queríamos, na época, criar uma escola diferente, uma escola que unisse a tecnologia a uma formação humanística. Não era só ter bons técnicos, era também formar bons seres humanos. E, por isso, nós procuramos sempre reforçar muito as disciplinas de humanidade. Os alunos tinham muitas aulas de informática, de disciplinas de tecnologia, mas eles recebiam um reforço muito grande com as aulas de literatura, língua portuguesa, aulas de filosofia que tinham aqui, as aulas de teatro. Então, naquele primeiro momento, nós queríamos, assim, construir uma escola com esse perfil, unindo tecnologia e os aspectos subjetivos, os aspectos artísticos, até. Então, foram esses os desafios que nós enfrentamos naquele primeiro momento. De que foi a ideia da peça de teatro da primeira noite cultural? Nós, à época... Deixa eu dizer, deixa eu me lembrar aqui. Sim. Quando nós iniciamos as atividades pedagógicas no CAETE, nós queríamos muito transformar a escola num espaço cultural também. Sim. Então, nós tínhamos muitas atividades artísticas aqui. Todo dia, praticamente, tinha atividade artística. Eram atividades artísticas. nos corredores, na biblioteca que ficava no primeiro piso, na quadra. Nós identificamos aqueles alunos que tinham talento. Então, nós tínhamos alunos que cantavam, tocavam violão. Nós tínhamos alunos que tinham aptidão para o teatro. De modo que, a partir daí, nós começamos... Ah, sim, lembrei. Nós também oferecemos curso de teatro aqui. Nós contratamos um professor, um diretor de teatro, o Elias, que veio à época, passou aqui meses dando aula de teatro e formando um grupo de jovens, atores, que constituíram o grupo de teatro que nós tínhamos aqui no CAETE naquela época. e nós tínhamos, nós tínhamos todo ano, nós tínhamos uma espécie de encontro cultural no CAETE, em que nós apresentávamos recitais de poesia, peças de teatro, performances, e também participávamos do encontro cultural lá na escola técnica, que acontecia também todos os anos. nós levávamos os nossos espetáculos para lá. E nós montamos aqui, o primeiro espetáculo que nós montamos aqui se chamava A Rebelião do Soldado, que era uma peça de teatro sobre o tenentismo em Manaus. E o personagem principal era o tenente Ribeiro Júnior, que começou na época uma rebelião aqui para libertar o Estado nos anos 20, 1920, do domínio das oligarquias que governavam o Amazonas. E essa peça teve um impacto muito grande. Eu escrevi essa peça, à época, para ser montada pelos alunos, e eles organizaram tudo, criaram a iluminação, criaram o cenário, criaram essa parte das roupas que os atores usavam em cena. E teve a direção desse professor que nós contratamos para dar, para ministrar essas aulas de teatro. E foi um sucesso, esse primeiro espetáculo. Depois, nós montamos o segundo espetáculo, chamado Burrocracia, que foi escrito por um aluno aqui da UMED. Era uma peça que criticava a burocracia, porque tinha muito papel na época, as coisas não funcionavam. E dentro da própria instituição havia muita burocracia. Então, essa aluna escreveu essa peça. E tinha umas críticas que pareciam que eram críticas à escola técnica, que eram críticas ao Caete. E o diretor, na época, ficou muito aborrecido, porque ele entendeu que essas críticas que apareciam na peça eram para ele, mas não eram para ele. Era para a burocracia, em geral. Mas, como havia muita burocracia, ele terminou interpretando que era uma crítica direta a ele. Tanto que nós fomos apresentar lá no evento da Escola Técnica, no 7 de setembro, e, quando a peça começou a ser apresentada, uma pessoa foi lá nos bastidores comigo para mandar encerrar a peça. Disse, não, não vai encerrar nada. A peça vai até o fim agora. Enfim, foi isso. E outros momentos que tivemos também foram os grandes recitais de poesia que fizemos lá na quadra, onde tinha o pequeno teatro, o palco lá onde realizávamos as nossas atividades. Certo. Essa primeira noite cultural aconteceu aqui? Foi, ela aconteceu no Caete. A primeira noite cultural aconteceu aqui e apresentamos um conjunto de espetáculos. a peça de teatro, nós apresentamos recitais de poesia, nós tivemos a presença de escritores amazonenses, o Milton Atuntes esteve aqui na época, o poeta Luiz Bacelar nos visitou também na época. Foi bastante movimentado. Os alunos também estiveram presentes, outras escolas também vieram assistir aos espetáculos dessa noite cultural que nós organizamos. alunos da escola técnica vieram também participar dessa noite de celebração que nós tivemos aqui. Foi muito bonito a noite. Aconteceu aqui, não é? Aqui, exatamente aqui. Na época, era o Caete, não é? Exatamente. E a última pergunta que eu vou fazer para o senhor, qual o legado que o senhor acha que o senhor deixou para os alunos e agressos naquela época? Eu acredito muito na força da literatura, eu acredito muito na força das palavras, eu acredito muito nos livros, eu acredito muito que a poesia, que a literatura podem verdadeiramente transformar a vida dos jovens. Quem lê não só sabe mais, mas quem lê tem muito mais condições de compreender o mundo, tem muito mais condições de entender o seu papel na sociedade. E eu procurei, ao longo da minha vida, como professor, especialmente naqueles anos aqui no Caete, estimular muito a leitura na sala de aula, estimular muito a escrita por meio da redação, e estimular muito a prática das artes. Então, os alunos que viveram aquele momento, eu tenho certeza que eles ficaram muito marcados pela leitura dos grandes textos, dos grandes autores brasileiros, pelas montagens teatrais, pelos espetáculos de música, pelas leituras, porque nós liamos muito, nós escrevíamos muito. Tanto é assim que grande parte desses alunos que viveram naquela experiência, naquele momento, depois eles seguiram nas suas vidas, foram para a universidade, muitos se tornaram engenheiros, foram para o distrito, outros se tornaram advogados, médicos, jornalistas, pessoas que eu considero bem-sucedidas do ponto de vista profissional. E eu tenho certeza que essa formação que eles adquiriram aqui, não só essa formação técnica, mas a formação humanística, isso os ajudou muito na caminhada que eles empreenderam depois que saíram aqui do Caete. De modo que eu penso que a minha contribuição naquele momento foi exatamente trazer para a vida desses jovens estudantes a leitura dos romances, a leitura dos contos, a leitura da poesia, e principalmente fazê-los ver que a literatura é uma reflexão sobre a vida, a literatura é uma reflexão sobre o mundo, que a literatura traz lições, ensinamentos que são fundamentais para a nossa formação, para a nossa vida, para a nossa autoconstrução. Então, acredito que essa tenha sido a minha contribuição durante aquele período em que estive aqui no Caete, e acho que foi isso, de alguma maneira, essa contribuição que deixei para a vida dos meus alunos. Eu quero agradecer a minha instituição por essa contribuição que você está dando para a gente, e dar como presente aquela história dela. Eu te agradeço. Meus alunos aqui se apresentando.